Estava a viver Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Vou encontrar o meu lar Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Que encontrei a paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Piso nessa areia fina Vejo no mar Uma menina Doce Bahia Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Sinto do apaeté O cheiro do Acarajé da cirá Doce Bahia O pivete É o meu filho Dá um troco E fecha o vidro Doce Bahia Doce Bahia Piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha 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 Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupas do varal, os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o desgosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vou descobrir Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pajé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia Quando eu vi no aeroporto No seu rosto um desgosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência Seu tempo Vai descobrir Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Layalaya 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 Tchau. 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 Quando todo mundo cantar a capela, por que a orquestra vai parar? Tchau. Tchau. Quando o trombone não quiser assoprar, e os dedos da harpa não vão dedilhar, Tchau. Quando todo mundo cantar a capela, por que a orquestra vai parar? Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela Bicicleta amarela E o calor de madrugada E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Precisei sair Pra poder voltar Ver o tempo bem fechado Pra ver o dia clarear Pra ver o céu no azul do mar Precisei perder Precisei perder Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém vai escutar Coisas que alguém vai escutar Coisas que alguém vai escutar Um dia você verá Que um sorriso e uma companhia Estão fora dos seus requisitos Um dia você vai olhar pra trás e ver Lembrar de tudo que tem pedido Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística pra explicar Essa carência mística A mãe não te deu colo Qual foi o trauma de infância? Ouvi uma maldição na sua geração Pra explicar Essa discrepância inédita Pode engolir seu féu Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu féu Você não vai apagar Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Você não vai apagar Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Há uma linha clara perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só aqui que sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente é coincidência Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse é pelo mar que eu vou nadar Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Há uma linha clara perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só aqui que sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente é coincidência Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse é pelo mar que eu vou nadar Ela se voltou mil mentioned Ela se voltou milunniga Eu disse é pelo mar que ela Eu disse é pelo mar que eu estou Notas vezes para me Eu disse fai Não é só mais Não é só me Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado A cantar um samba triste, que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer Do que viver pela vida anestesiado Eu prefiro sentir e chorar, do que passar a vida Sem sair do lugar, sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos e digo pra você que isso é viver Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos e digo pra você que isso é viver Eu admiro o caos e digo pra você que isso é viver Eu admiro o caos e digo pra você que isso é viver Eu já penso na distância que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir pra andar de ré Pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer eu me enganar Eu acho que a gente vai fazer eu me enganar Eu acho que a gente vai fazer eu me enganar Eu acho que a gente vai ter que fazer eu me enganar Eu acho que a gente vai fazer eu ser feliz Nem tudo era dureza Tinha natureza E o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha do descalço Não é você que vai fazer Eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Tudo o que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo o que ficou Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Com tantos passos Não sobrou Não sobrou mais nada Depois do avalanche Tudo o que restou Tudo o que restou E o eterno amor E o eterno amor O tempo se arrastou E o tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois do avalanche Depois do avalanche Não sobrou mais nada Não sobrou mais nada Não sobrou mais nada Não sobrou mais nada Eu vejo as chances Alguém que preciso pra não olhar mais pra trás Foi do seu sorriso que encontrei a paz Alguém que preciso pra não olhar mais pra trás Alguém que preciso pra você Alguém que preciso pra vocês Piso nessa areia fina Vejo no mar Uma menina Doce Bahia Vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Sinto do abaete O cheiro do acarajé da cirá Doce Bahia O pivete é o meu filho Dá um troco e fecha o meu filho Dá um troco e fecha o vidro Doce Bahia No alto da ladeira No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha A CIDADE NO BRASIL 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 A NOITE CAIU E TOMANDO MEU VINHO FEZ DO MEU OUVIDO UM GRANDE PINICO É UM PAGÉ UMA LONGA LIÇÃO SOBRE DEMOCRACIA ENQUANTO ISSO EU PENSAVA PORQUE NÃO DIVIDE A PIA QUANDO EU VI NO AEROPORTO NO SEU ROSTO UM DESGOSTO CHEI SERÁ QUE É PRA MIM NÃO VOU ME PRECIPITAR FACIÊNCIA UMA CIÊNCIA O TEMPO VAI DESCOBRIR LA LA YA LA YA LA YA LA YA LA YA LA YA Mãe 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 Ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de res Pira quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar E a semipreve cansar de res 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 Quando o trombone não precisa Se quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de res Pira E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo É nesse intermezo Que a joelho e rezo Quando a que esse show vai terminar Quando a que esse show vai terminar Quando a que esse show vai terminar E o fosquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E a manhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fosquinha na calçada Bicicleta amarela Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E a manhã vem chegando Os seus lábios Os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir É quando eu vou dormir Precisei sair Pra poder voltar Ver o tempo bem fechado Pra ver o céu Pra ver o dia clarear Pra ver o céu Pra ver o céu No azul do mar Precisei perder Pra poder ganhar Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém vai escutar Um dia você verá Um dia você verá Que um sorriso E uma companhia Estão fora dos seus requisitos Um dia você verá Um dia você vai olhar Pra trás e ver Um dia você vai olhar pra trás Lembrar de tudo Que tem pedido Que tem pedido Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Para que você tenha Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima Rápido Para que você tenha Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística pra explicar Essa carência mística A mãe não te deu colo Qual foi o trauma de infância? Ouvi uma maldição Na sua geração Pra explicar Essa discrepância inédita Pode engolir seu fel Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu fel Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar O seu sofrer cessar O seu sofrer cessar Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha O seu sofrer cessar De repente É coincidência Nem precisa se esforçar O seu sofrer cessar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, é pelo mar que eu vou nadar Não é só na vida que há Não é só na vida que há vida Não é na janela que se olha Há uma linha clara Perto da saída Fecha os olhos e você vai ver Não é só na vida que há vida Não é só aqui que o sol ilumina Coisas do além que vão além Quando de repente É coincidência O seu sofrer cessar Nem precisa se esforçar pra crer Apagarão as luzes pra eu ver Saí da onde vim pra eu poder ser Você mostrou o caminho pra eu andar Eu disse, é pelo mar que eu vou nadar Não é só na vida que a eu estou Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado A cantar um samba triste, que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer Do que viver pela vida anestesiado Eu prefiro sentir e chorar, do que passar a vida Sem sair do lugar, sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você que isso é viver Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você que isso é viver Eu admiro o caos 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 Se inscreva no canal 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 Nessa alma vazia Com tantos passos para não cair Não há mais nada do que desistir O tempo se arrastou e levou as chances Não sobrou mais nada Depois do avalanche Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma Nessa alma vazia E levou as chances E levou as chances Dessa alma vazia E levou as chances E levou as chances E levou as chances E levou as chances A CIDADE NO BRASIL